Olá meus amigos, esse sim viajante, hoje é aqui eu Calcau do Meio se eu não me engano aqui Não sei se vocês conhecem aqui, mas aqui, ali na frente, fica a casa, colégio ali, olha Casa de Zé de Araci, essas pessoas conhecidas, né? Seu Júlio ali, olha São várias pessoas conhecidas aqui da gente São várias pessoas conhecendo a gente por aqui, olha Essa casa que eu estou focando lá, olha, é a casa de Zé de Araci, lá na frente, olha Tem um colégio lá também, olha Lá nas terras dele também o colégio Aqui é assim, olha, essas barragens Ali se eu não me esqueça, é Tão de Júlio Lá mais avante aquelas serras São as serras da Serra do Pedro Mais adianta aquelas serras lá da frente Já vai puxando ali para a Rua Nova, Palmeira, aquelas quebradas Aqui é do pessoal dos Lima São aí Se eu não me engano foram prefeitos aí de Quebrangulo, algum deles, né? Dia desse um inscrito me pediu uma filmagem ali da casa de Zé de Araci Estou mostrando, agora não estou lembrando o nome da pessoa Porque são alguns, né? Não tantos, mas alguns inscritos Hoje eu passei e lembrei, estou mostrando, olha Vem lá do Igapó Melhor, vem agora de bom conselho fazendo a volta por aqui Fui na casa dos clientes e agora estou fazendo a volta por aqui Vou lá no terreninho, dar uma olhadinha nas bezerras que eu tenho E daí fazer a volta, né? Voltando para a Lagoa do Ouro, tomando uma fuga E amanhã, com fé em Deus, é dia de finado, né? Amanhã é dia de acender vela Já fui mais minha mãe, agora vou amarrar minha mulher Se Deus quiser, amanhã É a luta que a gente faz, né? Colégiozinho lá embaixo, olha Outra casa aqui, olha, eu não sei de quem é essa casa, mas Se eu não me engano, é de um filho de Dona Babá De Bill Essas outras casas aqui, se eu não me engano, é deles também ali, olha Que a gente esquece o nome das pessoas, né? A gente anda muito, conhece muito e conhece pouco ao mesmo tempo, né? Aqui para trás tem a casa de Dona Marinette, do esposo dela São fregueses da gente, amigo, né? Já que o pessoal do outro lado, olha É a Dona Luisa, minha sogra, tem a comadileda São várias pessoas aqui conhecidas Não sou daqui, mas Mas como se fala, conheço mais do que o pessoal daqui muitos dias, né? Plantação ali, olha, de eucalipto Dona Beinha, seu Zé Eu esqueço o nome desse... Zé de Araci, Dona Beinha Aquela casa lá, olha, que a gente está vendo daqui Agora eu vou fazer esse rumo aqui, olha Para a Lagoa do Ouro Vou pegar para Serra Grande, aliás Da Serra Grande, vou para a Lagoa do Ouro na casa É isso aí, pessoal Olha, você escrito que pediu, eu fiz aqui o vídeo para você, olha Não estou a lembrar do teu nome Porque são várias pessoas, né? Mas está aí um vídeo que eu fiz para você aqui Essa outra casa aqui que eu mostro, era a casa de Dona Lena Fregueza da gente também Separou-se a pouco do esposo, mora lá para baixo, né? É isso aí, pessoal Vocês fiquem com Deus E até o próximo vídeo Termino com essa imagem aqui dessas lagoas Um abraço do amigo Cicinho Viajante